Muito bem, boa tarde a todos, nossos eminentes pares, doutor Antônio Carlos Simões também, aos nossos servidores, advogados, todos que estão aí nos auxiliando nessa tarefa. No início, vamos declarar reabertos os trabalhos desta sessão ordinária da quarta turma, iniciada no dia 3 de novembro de 2002 e interrompida por problemas técnicos, como nós lembramos, e eu faço questão de que conste isso. Lembro a todos que na tarde de hoje teremos duas sessões. Primeiramente, daremos continuidade à sessão do dia 13 de novembro de 2020, que é o que estamos fazendo agora, e na sequência será realizada a sessão originalmente prevista para o dia 10 de novembro de 2020 e foi adiada para hoje, em razão dos relatados problemas técnicos nos sistemas de comunicação. Consultos eminentes pares sobre eventual observação ou consideração neste reinício dos trabalhos. Muito bem. Então, reiterando o cumprimento a todos, eu, e não havendo qualquer consideração, passo à ordem do dia, retomando o julgamento do primeiro item da pauta. Então, estou apregoando o processo, o RESP, 1.081.149, do Rio Grande do Sul. Ministro Luiz Felipe Salomão, tem a palavra. Sim, presidente, que eu estou procurando aqui somente. Sim, fique à vontade. Eu quero que os senhores me excusem também, me desculpem aqui, que eu estou ficando um pouco mais velho, assim, então eu tenho um pouco de dificuldade para ler, seja com óculos, seja sem óculos, a tela eletrônica aqui. Então, eu queria, encareço aos senhores aí que me perdoem. Às vezes, outra, eu tenho dificuldade. Ministro Luiz Felipe Salomão, fique à vontade. Estamos reorganizando os nossos arquivos, os nossos trabalhos. E teremos aqui sustentação oral, doutor Cavalcante, doutor Moura Fayate, doutor Quinelato. É isso, Tereza? Presidente, eu em dado, se nós retomaremos... Ministro Luiz Felipe Salomão, na relatoria, por favor. Ministro Luiz Felipe. Presidente, eu em dado, se nós retomaremos com um breve resumo do voto ou se reiniciaremos o julgamento, porque eu penso que as sustentações foram feitas e bem feitas e eu avancei no voto e eu agora faria apenas um resumo. Mas o que a plenária resolveu é uma coisa. Eu, ministro Raul Araújo, pela ordem da antiguidade. Poderíamos... Vossa Excelência está sem som. Então, a proposta é já feita as sustentações. O ministro Luiz Felipe Salomão retomaria os trabalhos fazendo um rápido resumo e prosseguiríamos no julgamento. O ministro Raul Araújo concorda? Poderíamos retomar a partir do voto. A partir do voto. Presidente, quem sabe os próprios advogados, se eles concordarem, também fica resolvido. Os advogados do Ministério Público. Vossa Excelência, estão constando na ata, que estão acompanhando, evidentemente, os trabalhos, já feitas as sustentações. Eventual manifestação pode vir a ser feita, sob o critério do iminente relator. Todos de acordo? Por parte do Ministério Público, não há problema, viu? Ótimo, obrigado. Como advogado do recorrido, senhor presidente Mauro Menezes falando, eu estou plenamente de acordo, a sustentação já foi feita na última sessão com a presença de vossas excelências. Dispenso, portanto, a reiteração e agradeço a oferta que foi feita, mas dispenso, considerando que o julgamento já avançou e concordo que se retome a partir do resumo a ser feito pelo iminente ministro relator, doutor Luiz Felipe Salomão. Muito bem. Doutor Moura, igualmente? Da mesma forma. Muito bem. Eu teria aqui ainda o doutor Quinelato. É isso ou estou equivocado? Excelência. Na realidade, o doutor João Quinelato, ele não foi um daqueles advogados que não foi admitido como interessado. Ele ainda tinha peticionado, ele tinha solicitado. Os advogados presentes concordam, vamos constar em ata. Os eminentes pares, eu entendo que também. O ministro Antônio Carlos, de acordo também. O ministro Raul Aújo já manifestou-se, o ministro Isabel Galotti também. Eu também acompanho o relator. O relator, portanto, seguindo no julgamento, tem a palavra para fazer uma síntese e seguimos no julgamento. Pois não, ministro Luiz Felipe Salomão? Bom, diretamente, muito grato, presidente. É a primeira vez que eu me manifesto. Quero externar o meu cordial boa tarde a todos os colegas, aos doutores advogados que nos acompanham aqui nesse julgamento, todos que também acompanham pela internet, ao Ministério Público, o doutor Antônio Carlos, receba o nosso abraço, à Tereza Vazepi, em nome dela a todos os servidores, é interessante, não é, presidente? Retomamos de onde paramos naquele dia do apagão e agora, como se entrássemos no túnel do tempo para voltar aqui, felizmente, com todo o trabalho ígido, com todos os arquivos mantidos, de modo que é uma satisfação enorme poder retomar aqui o nosso convívio e o nosso trabalho. Presidente, naquela ocasião, eu disse e depois também reiterei, eu encaminhei o voto escrito a todos os colegas, é uma questão muitíssimo relevante para todos nós, porque nos permitirá uma análise sobre esse tema que eu expus e que agora vou resumi-lo. Como eu disse da outra vez, eu acho que os colegas tiveram um bom tempo para a meditação sobre o caso, como eu disse da outra vez, não se pretende aqui inovar ou inverter o precedente de dez anos atrás da Corte Especial, o que se pretende aqui é uma releitura pelo ângulo do direito privado sobre dívidas civis, sobre atualização de dívidas civis. Esse caso diz respeito a uma indenização pleiteada por inscrição indevida, o valor é de R$ 7 mil e o tribunal estabeleceu no julgamento da questão que aquele valor de R$ 7 mil seria corrigido pelo IGPM e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do acordo e que negou-se provimento ao recurso da requerida que desejava a retirada da condenação. Veio o recurso especial onde se alegou que os juros moratórios e a correção advindos de relação extra-contratual deveriam incidir a partir do evento danoso e não do arbitramento da indenização. Eu também rememoro que, por intermédio de decisão nossa, a quarta turma afetou ao julgamento da corte especial esse caso e a corte especial entendeu que não havia motivo para o julgamento por lá e determinou o retorno dos autos para que nós julgássemos o caso. Nós, em um primeiro momento, entendemos presentes os pressupostos para o julgamento do mérito do recurso e, a partir dali, preclusa essa matéria da admissibilidade, nós passamos a ouvir por decisão do relator e, com previsão no Código de Processo Civil, passamos a ouvir alguns amiciscuri sobre o tema. Ouvimos a FEBRABAN, ouvimos o IBD Civil, o IDEC, ouvimos a própria União Federal, a Confederação Nacional de Empresas de Seguro e Previdência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização, a CNSeg, todo o resumo das manifestações que eu transcrevi no longo voto que apresentei aos eminentes colegas e também, claro, nós ouvimos ali esses especialistas de modo, então, que eu resumi no item segundo a tese que nós enfrentaremos, que é referente à incidência ou não da taxa Selic nas dívidas civis especialmente quando relacionadas a reparações de danos contratuais e extra-contratuais no campo do direito privado, tendo em vista os diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária embutidos da Selic. em essência, a controvérsia gira em torno do artigo 406 do Código Civil, que dispõe quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. e ainda estabeleci o motivo pelo qual penso que nós faremos aqui uma proposta de atualização por um outro ângulo da visão que hoje prevalece sobre o tema. Na página 16 eu disse no tocante ao marco civil de incidência dos juros moratórios em responsabilidade civil extra-contratual a jurisprudência pacificou-se pela súmula 54 que eu transcrevi. Em relação à correção monetária a súmula 362 que eu também transcrevi. Portanto, nos termos desses verbetes os juros moratórios de acorreção em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extra-contratual fluem a partir de momentos diversos e situação análoga em relação à responsabilidade civil contratual quando eu mencionei aqui. De modo que parece inconciliável com a aplicação para as dívidas civis da taxa selic que embute um no outro. E mencionei no final da página 16 o multicitado ERESP 726842 onde ficou estabelecido que a incidência da selic deve se dar de forma isolada sobre a condenação devida uma vez que o seu percentual de variação contempla o valor da taxa de juros de mora e da correção. Então, a partir do item 4, na leitura que fiz aos eminentes colegas, realcei que não se pretende aqui testilhar ou confrontar a decisão da corte proferida há mais de 10 anos. O que se propõe é que, na sucessão da dinâmica dos fatos, da atualização dos precedentes, que, naquele caso, sequer era precedente vinculante, penso que ele abordou um ângulo da questão permitindo uma releitura para o momento atual. No item 4.1, fiz uma abordagem sobre a diferença entre mora ex-ré e mora ex-persona, que nós já vimos em inúmeras outras situações, e, no item 4.2, mencionei, no que concerne aos juros, que essa lógica de se tratar é de forma diferenciada, porquanto as obrigações contratuais com termo certo de vencimento têm uma lógica, as obrigações contratuais sem termo certo têm outra lógica, e as obrigações extra-contratuais decorrentes de ato ilícito puro têm outra maneira de se encarar a situação. E, mencionei nas páginas seguintes, como eu disse, apenas uma rememoração, me perdoem os colegas pelo atrevimento, como disse, encaminhei bastante tempo o voto, mas agora é preciso, para dar a publicidade necessária, que eu faça esse resumo para que não haja nenhum tipo de questionamento quanto à interesa do voto, mencionei nesse item 4.2, que, malgrado tal harmonia doutrinária, durante algum tempo houve divergência no STJ sobre o termo inicial dos juros moratórios, sobretudo quando a indenização é por dano moral, em razão da natureza ilíquida da obrigação, aquilo que foi superado no julgamento da segunda sessão. Portanto, no caso de dano moral decorrente de responsabilidade civil extra-contratual, a incidência é da súmula 54 a partir do evento danoso. E, quando se trata de juros de dano moral de relação jurídica contratual, a hipótese é, a contar da citação, o termo inicial na forma dos julgados. Quanto à correção monetária, não há dúvida que incide a súmula 362. No item quinto, e essa é a principal controvérsia dos autos, anote que a questão gira em torno da incidência da Selin, índice que, como se afirmou, compreende juros e correção na sua formação. Então, eu mencionei na sequência, no item quinto, que mesmo após os embargos de divergência multicitado proferido na corte há 12 anos atrás, aqueles embargos de divergência, ainda alguns julgados recentes e nem tanto recentes, mas da terceira e da quarta turma, com compreensão diferente, mencionei isso no item quinto, e mencionei também o exame da questão jurídica, dizendo o seguinte, vale dizer, na página 25, a aplicação da taxa fazendária à dívida civis não constitui diretriz perempitória incontornável prevista no Código Civil, é apenas um parâmetro a ser adotado, a falta de outro específico previsto para determinada relação jurídica. Ademais, é certo que o parágrafo primeiro do artigo 161 do CTN continue em plena vigência, tendo, inclusive, a primeira sessão no âmbito de repetitivo determinado sua aplicação na repetição de indébitos tributários. E destaco também que a lei 8981 traz norma no sentido de que, em nenhuma hipótese, os juros de mora aplicados a atributos não pagos poderão, estão me ouvindo? Sim. eu acho que o sistema está aí. Eu estou ouvindo perfeitamente, ministro Luiz Felipe. Eu também. E o sistema também não caiu. E o sistema caiu aqui. Ah, é? Antônio caiu? Então, ministro Luiz Felipe, por favor, só um minutinho, por gentileza, só um minutinho. Deixa eu ver se o meu também está caindo. Antônio, conseguiu restabelecer, Antônio? Estou tentando. Aqui vai sem problema, pode prosseguir, presidente. Vamos chamar o Mitch Jagger, porque estamos com azar danado. Mas o meu voltou. Só um minutinho, ministro Salomão, por favor. Ministra Isabel, está nos ouvindo? O meu está funcionando. Está ótimo. Ministro Raul, perfeito? O meu está ótimo. O meu também. Ministro Antônio Carlos também, agora. Ministro Luiz Felipe, por gentileza, os advogados estão presentes, acompanhando. O doutor Antônio Carlos Simões também. Pronto. Então, retorno, presidente. Por favor. Então, independentemente de questionamento sobre o acerto ou desacerto da aplicação da Selic, como a taxa de juros a que se refere ao artigo 406, o fato é que sua incidência se torna impraticável em situações como a dos autos, em que os juros moratórios fluem a partir do evento, súmula 54, e a correção em momento posterior. Portanto, o que eu propus à interpretação da turma é que, nos casos de dívida civil, nós poderíamos fazer uma distinção em relação ao precedente da corte no sentido de ser subsidiariamente expressa na forma do artigo 406 do Código Civil e pensa, então, que em situações como essas, em que os juros e a correção não fluem simultaneamente, revela-se correta a aplicação do 161 para o primeiro do CTN, juros de 1% ao mês, sem prejuízo da incidência da correção monetária no período pelos índices oficiais aplicados em cada caso, de acordo com aquelas tabelas que nós já conhecemos. E, ainda, no item sexto, e foi aqui que nós paramos, naquela outra vez, no item sexto, eu trouxe um pouco da visão da economia, da análise econômica do direito, porque a taxa Selic não é um espelho do mercado, mas, sim, o principal instrumento de política monetária atualizada pelo Banco Central no combate à inflação. Nesse caso, eu transcrevi do que extraí do próprio sítio eletrônico a definição da taxa Selic. Ela tem um forte componente político, como nós sabemos, não é técnico, fixada com o objetivo de interferir na inflação para o futuro e não de refletir a inflação apurada no passado. Já aí, uma deformação, no meu modo de ver, porque nós aqui fazemos a atualização olhando no espelho retrovisor e não no espelho prospectivo. A complexidade que envolve a fixação de taxas de juros como a Selic pelas autoridades monetárias de países em desenvolvimento como o Brasil é bem retratada por Rodrigo Garcia da Fonseca, que destacou que, não por acaso, há tanta expectativa e celeuma no Brasil a cada reunião do COPOM com a fixação das metas de taxas de juros. As consequências práticas das decisões das autoridades monetárias quanto às taxas de juros são reais e palpáveis na vida de todos. E eu retorno, tal aspecto da taxa Selic aponta sua inadequação para servir como índice de correção monetária, que tem por escopo a preservação do poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação. Destaquei um julgado recente do Supremo a respeito desse tema, realçando esse aspecto. Ademais, eu digo, sem descurar do papel da Selic na estabilidade do sistema financeiro, apresento uma tabela com dados coletados a partir de 2003, cotejando a série histórica da referida taxa com a do índice oficial de inflação do país, o IPCA, e na última coluna, expondo qual a taxa de juros efetivamente paga com a utilização da Selic. Então, lá no ano de 2003, os colegas podem ver aqui na última coluna a variação da Selic menos a inflação no percentual. Ela é absolutamente oscilante a chegar ao ponto de, em 2020, no acumulado até 30 do nove de 2020, uma taxa de 0,56, mas há períodos de grande oscilação e de grande perda em relação a perda e vantagem. hora gera enriquecimento indevido, hora gera uma perda grande para o requerido. Então, percebe-se que, subtraindo do percentual da Selic a inflação medida no período, sua adoção na atualização de dívidas judiciais conduz a uma oscilação anárquica dos juros efetivamente pagos pela Mora, com grandes distorções em relação ao mercado e injustiça gritante a meu juízo. Por exemplo, em 2005, o percentual atinente aos juros atingiu 12,31 contra o irrisório 0,09 apurado em 2019, períodos em que houve uma diferença de apenas 1,38 a título de inflação. Confrontando-se períodos em que a inflação foi idêntica, verifica-se que, em 2009, o percentual de juros totalizou 4,34, ao passo que, em 2019, apenas e tão somente 0,09. Ou seja, a adoção da Selic para efeitos de pagamento tanto de correção monetária quanto de juros pode conduzir a situações extremas, por um lado de enriquecimento sem causa e, de outro, um incentivo à litigância atual, recalcitrância recursal e desmotivação para soluções alternativas de conflito, ciente o devedor que sua mora não acarretará grandes consequências patrimoniais. Assim como as dívidas judiciais são atualizadas mensalmente e não anualmente, já há registros de meses em que a Selic ficou abaixo de índices oficiais que medem exclusivamente a inflação que significa juros negativos, ou seja, em tais períodos, em boa verdade, coube ao credor o pagamento de juros ao devedor, o que, ao meu ver, é uma incoerência, volto a dizer, aplicada a Selic, em determinados períodos, coube ao credor o pagamento de juros ao devedor, o que é uma incoerência e imprevisibilidade no sistema jurídico privado. Esse fato foi percebido pela doutrina especializada no precedente que eu mencionei e também numa outra tabela que eu trouxe aqui a partir de tal perspectiva, apresento outra tabela comparando a utilização da Selic anual, embutido juros e correção, e de outro a somatória de índice oficial de inflação, no caso IPCA, mais a taxa de juros fixa prevista no parágrafo primeiro do artigo 161 do CTN, o que percebam os colegas é muito mais linear no meu modo de ver e muito mais factível para evitar enriquecimento sem causa. E prossigo aqui na última página e vou encerrando por aqui, na penúltima página e vou encerrando por aqui. Sob essa ótica, percebe-se que, adotado o critério ora proposto, a dívida se torna menos oscilante, mais previsível e a diferença atinente ao acréscimo dos consecutários legais na obrigação pecuniária, decorrerá apenas da variação da inflação e não de uma irracional incidência de juros flutuantes. Revela-se importante atentar que a exegese adotada pela Corte por ocasião daquele precedente dos embargos e divergência, decorreu da assunção pelos integrantes da primeira sessão da legitimidade da aplicação da Selic sobre os créditos do contribuinte. Assim, pode parecer mesmo justificável a adoção da Selic na relação de direito público alusiva a créditos tributários. Contudo, não há motivos para transpor esse entendimento para relações puramente privadas nas quais se faz necessário o cômputo justo e seguro de correção monetária e juros moratórios, atribuição que efetivamente a Selic não desempenha bem. Proponho, portanto, uma interpretação dos consecutários legais da dívida civil pelo ângulo do direito privado, o que, ao meu ver, com substâncias distingues apto a restringir o alcance do precedente da Corte Especial. E, para o caso concreto, verifica-se que a causa de pedir refere-se a danos morais experimentados pela autora em razão da negativação indevida, preclusa toda e qualquer discussão quanto ao cabimento da condenação e do valor, R$ 7 mil, A questão fica devolvida apenas quanto aos juros de mora e correção que eu, então, apliquei a regra que agora proponho. Por esse motivo, eu dou parcial provimento ao recurso especial da autora para determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre o valor indenizatório fixado na origem a partir da indevida inscrição do nome no cadastro de inadimplentes, sendo que fica mantido no mais o acórdão recorrido quanto à incidência da correção monetária fica desde a data do arbitramento da indenização pela corte estadual na forma da súmula, não há aí nenhuma divergência e esse valor, colegas, eu fiz a conta porque surgiu a dúvida na última sessão, deixa eu ver se eu acho, aqui a conta que foi feita ficou o seguinte, os 7 mil corrigidos pela SELIC de julho de 2006 a outubro de 2020, 7 mil mais taxa SELIC, grosso modo, não é uma precisão cirúrgica, mas grosso modo ficaria em tono de 27 mil e 57. Se adotássemos esse critério dos juros aplicados de 1% ao mês, nós pegaríamos de julho de 2006 a outubro de 2020, mais a correção monetária pelo IGPM, nós teríamos 16 mil a correção monetária, mais os juros 44 mil 826, esse seria o valor adequadamente corrigido se adotássemos esse entendimento. Então, com isso também tem a questão da política judiciária de evitarmos que se utilize do judiciário para ganhos indevidos. É essa proposta de voto que eu proponho aqui, presidente, é um provimento parcial ao recurso nos termos que apontei. Muito obrigado, presidente, pela possibilidade de refrescar esse tema a partir de onde paramos na sessão anterior. Muito bem. Eminentes pares, então, em debate agora, o voto do eminente relator que deu parcial provimento ao recurso especial da autora. Senhor presidente, pois não. Pelo que verifiquei no curso desse julgamento, houve aqueles debates inicialmente onde ficou por maioria estabelecido que o debate seria tão somente quanto ao momento da incidência da coerção monetária dos juros e não quanto ao índice. Isso pelo voto que a vossa excelência trouxe nesse sentido e pelos que eu e o ministro Antônio Carlos tínhamos manifestado. O voto de vossa excelência diz aqui do exposto na preliminar de julgamento, voto no sentido de conhecer do recurso especial, ficando a matéria limitada ao recurso da irresignação ao objeto da irresignação recursal, ou seja, o momento da incidência dos encargos. Esse tema trazido pelo eminente ministro relator, o Felipe Salomão, é da maior importância como sua excelência destaca em seu precioso voto, esse voto cuidadoso que nos apresenta e me preocupa que essa questão tão relevante seja objeto da liberação no âmbito deste recurso que não teve a expressão que deveria ter tido inclusive para efeito de advertir suficientemente o mercado acerca do que aqui estaríamos decidindo com esse recurso, o que demandaria sustentações orais pela parte aqui recorrida e talvez até audiência pública com manifestação do Banco Central para que pudéssemos ter uma visão acerca dessa questão quanto ao mercado que também é objeto de preocupação no voto do eminente relator se fala em que a CEDE não espelha a realidade do mercado e isso é verdade agora esses valores esses índices e taxa de juros que estamos estabelecendo aqui como vimos dos cálculos por último apresentados também pelo cuidadoso voto do relator nos revela que há um salto da dívida um salto bem expressivo a dívida que era de 7 mil reais vai a 20 e poucos mil reais no determinado usando-se um determinado fator e acende a 40 e tantos mil reais se aplicarmos o juros de 1% ao mês ou seja quanto a política judiciária podemos estar até estimulando demandas porque as partes já saberão que a melhor aplicação possível é levar uma demanda que tem boa chance de êxito ao judiciário e o judiciário assegurará uma remuneração muito melhor do que aquela assegurada aos consumidores normalmente no mercado não aos bancos aos consumidores normalmente no mercado e na verdade estaremos estabelecendo aqui não apenas parâmetros para dívidas com bancos e aonde as coisas aí nem ficariam tão desiguais nem me preocuparia tanto porque os bancos sabem se cuidar muito bem dessas questões mas outras dívidas civis entre particulares mesmo acenderiam valores muito elevados e preocupantes tudo isso construído num processo que não teve assim tanta expressão a ponto de advertir a todas as partes que serão afetadas por uma decisão aqui tomada quanto a essa questão de índice sei que tenham tido essa oportunidade então de apresentar suas manifestações suas ponderações suas explorações à corte então eu eu penso que devemos mesmo circunscrever a decisão desse recurso ao momento de incidência dos acréscimos relativos à correção de juros e não a incidência de índice ministro Raul Raújo posso já interromper mil perdões mil perdões é que eu vossa excelência me fez recordar e eu agora enquanto aqui vossa excelência estava falando eu fui buscar nos meus arquivos aqui a manifestação daquele daquela ocasião do julgamento ao qual vossa excelência se referiu e a quarta turma decidiu por três a dois essa questão dessa delimitação e ela foi também o processo como o próprio ministro Luiz Felipe Salomão nós todos sempre com a maior lealdade possível intelectual como o ministro Salomão sempre faz a própria corte especial ao qual o processo foi afetado ela entendeu que a matéria relativa ao índice aplicado não estava devolvida a corte especial e por isso que ela desculpe a redundância devolveu o processo para a quarta turma então é ministro Raul hoje vossa excelência me perdoe mas eu vou antecipar então eu sei que nessa ordem de hoje aqui como relator ao ministro Luiz Felipe Salomão eu gostaria de esclarecer antes sem dúvida sem dúvida eu seria o último a votar então eu peço perdão ao ministro Raul Araújo perdão ao ministro Luiz Felipe Salomão eu estaria em tese obviamente vamos ouvir o ministro Salomão antecipando um pedido de vista ministro Raul Araújo é sempre bom a vista presidente nada obstante eu já tenho encaminhado voto há mais de um mês mas é sempre interessante a vista para que possamos refletir eu compreendo o temor de alguns colegas de enfrentar esse tema há uma pressão muito grande compreendo perfeitamente pressão que eu digo no bom sentido é que tomar uma decisão difícil porque esse é um tema onde há hoje uma unificação em torno de dívidas civis e dívidas de natureza pública onde é preciso pensar no que é melhor no que é correto compreendo perfeitamente mas algumas explicações tem que ser feita primeiro essa matéria que o ministro Raul trouxe ela com todo o respeito ela ficou superada se nós entendêssemos se nós lermos a certidão de julgamento que está a folha de 293 vai se verificar que em preliminar de julgamento diz a certidão após o voto visto do ministro Marco Luz no sentido de conhecer do especial acompanhando o relator a quarta turma por maioria conheceu do recurso ficando o processo pautado para julgamento de média claro venceu ficou vencido ministro Raul não é mais possível data vênia voltar nessa questão e não é apenas para limitar aqui a questão em julgamento é porque esse debate já foi feito lá não é possível se falar de momento sem falar do índice porque toda construção que nós falamos aqui é de que taxa selic embute juros e correção como é que eu vou falar de momento se eu não sei qual é o índice que aplica para juros qual é o percentual de juros então é impossível a matéria ao meu ver ficou superada ela está preclusa nós temos um encontro marcado com esse tema precisamos realmente enfrentá-lo é difícil mas é é um momento para se aplicar o entendimento seja para manter seja para mudar para o direito civil eu creio que em termos de política judiciária é exatamente o contrário e aí a beleza do direito quem paga quem paga em dia não precisa ficar com receio de ter o valor corrigido com tanta acumulação de juros porque juros é para isso mesmo é para quem não paga em dia é para corrigir adequadamente é uma é uma sanção para quem não paga em dia os juros moratórios e por fim a questão da consequência do nosso julgado ela é uma consequência claro que vai formar um precedente no âmbito da quarta turma mas é uma consequência limitada às partes porque é uma consequência num processo objetivo como eu tentei explicar no início ainda que eu tivesse feito uma concitei aqui a Febraban a União que tem lá em gerência sobre o Banco Central como postulou o ministro Raul o IDEC todos esses subsídios que vieram né todos esses subsídios foram para o caso concreto evidentemente que é para o caso concreto como é que se forma a jurisprudência a partir daqui outros julgados vão apreciar a doutrina vai analisar esse tema vai desbordar da quarta turma vai para a sessão depois vai para a corte especial em outros processos é assim é no confronto das ideias que vai se formando agora não dá mais para postergar nós temos que dizer ou vamos manter para a dívida civil esse critério ou vamos mudar esse critério para a dívida civil isso ficou superado nós teremos que fazer nesse processo não tem como ultrapassar a certidão que está nos autos que foi votado nas folhas 293 então eu agradeço as ponderações do ministro Raul essa matéria é difícil é tormentosa ela foi dada a oportunidade de manifestação para todos os interessados ainda que circunscrita ao caso concreto no meu modo de ver ela tem embutido um forte conteúdo de política judiciária boa para o judiciário e no caso concreto ainda que se acolha a proposta do ministro Raul de se circunscrever ao momento de incidência dos juros é evidente que o momento de incidência dos juros está relacionado qual o percentual da taxa de juros se vai se manter a Selic ou se vai se aplicar a outra forma então não tem como fugir desse tema esse esclarecimento pois não ministro Luiz Felipe Salomão ministro Raul Raul quer falar por favor sim senhor presidente pois não eu verifico o voto de vossa excelência ele consta aqui dos documentos disponibilizados e ele vai exatamente no sentido oposto ao que entendeu o eminente relator sua excelência ficou vencido na questão da extensão do conhecimento do recurso havia a possibilidade de um recurso ser ou não conhecido eu e o ministro Antônio Carlos votavam pelo não conhecimento do recurso o ministro relatou pelo conhecimento atualmente como traz hoje a ministra Isabel Galotti o acompanhou e vossa excelência pediu o visto e no voto vista vossa excelência restringe o conhecimento ao momento da incidência dos encargos isso ficou bem patente nos votos eu acabei de dizer ministro vossa excelência quer ir pristinar uma discussão não quem quer não é possível quem quer dar por superada a discussão em que vossa excelência mas como vai discutir qual é o momento que não discutir eu estou aqui com o voto do ministro mas lê a certidão vossa excelência eu não julgo processos por certidão entendi entendi com a experiência de vossa excelência não vê a certidão não vale nada a certidão não vale mas vale mas não prevalece como vossa excelência vai fazer a mágica de discutir o momento da incidência se não disser qual é a taxa qual vai ser a mágica é aplicando o entendimento subular ah então então vossa excelência quer manter como está quer negar provimento é simples era melhor fazer isso mantém como está vossa excelência está com essa ideia está bem é respeitável só não tente voltar ao conhecimento isso afronta um pouco a nossa inteligência não é só ler o voto vossa excelência lê o voto e não me deixe o bom e verá tem o voto o voto está limitado ao momento o momento de desrespeito a qual a taxa será que eu falo grego não é possível eminentes pares ministro Raul ministro Salomão eu creio que eu antecipei com todas as vênias o pedido de vista é exatamente devido à repercussão a matéria até com todas as vênias é simples mas vossa excelência já viram o processo chegou a alcançar aqui a cor especial então há uma preocupação nossa também em relação ao procedimento além obviamente da preocupação com o conteúdo que é o objetivo maior é a preocupação maior de qualquer juízo e de qualquer corpo então se vossas excelências me permitirem e frente às ponderações até mesmo agora feitas eu fico antecipo o meu pedido de vista e me comprometo ministro Luiz Felipe Salomão a trazer o quanto antes o processo para julgamento para mim isso aí pode ficar para as calendas o problema não é meu não ficará tranquilo fique tranquilo a parte eu estou tentando fazer eu só acho que não deveríamos ficar voltando na matéria que está superada aqui é dizer vai se manter o entendimento atual é respeitável não tem problema nenhum ou vai se avançar para fazer uma distinção para as dívidas civis também não tem problema nenhum eu acho que essa é a melhor solução o ministro Raul acha que não é ambos são entendimentos com base na lei na doutrina não há problema só não podemos é ficar fugindo do assunto temos que enfrentar é o que falamos nós deliberamos pelo conhecimento apenas de parte do recurso aliás do recurso inteiro ótimo então isso nós vamos conhecer dessa parte ótimo está bem assim por mim está perfeito podemos conhecer dessa parte não tem problema nenhum não dá para ficar fugindo não dá para ficar escondido mesmo porque vossa excelência ao concluir aqui próximo ao final do voto o ministro Salomão vossa excelência traz a matéria traz as questões do índice traz essa apreciação cautelosa cautelosa não é como sempre faz então por isso que todas as vênias eu faço meu pedido para tirar uma dúvida minha minha não é e que pese vossa excelência tem razão o voto de vossa excelência está disponível aos gabinetes há um bom tempo há um bom tempo eu já me debrucei podemos demorar aí o tempo que for presidente eu fiz a minha parte não mas vossa excelência me conhece e seguro e tranquilo que voltará com a maior brevidade possível esse assunto para continuarmos o julgamento ok então deixou de ser problema meu há um tempo ótimo algum dos eminentes pares quer se manifestar não ok então após o voto do eminente relator que deu parcial provimento ao recurso especial antecipou o pedido de vista o ministro Marco Aurélio os demais pares aguardam o retorno do processo para prosseguir o julgamento aguarda muitíssimo obrigado então está encerrado por hora o julgamento deste feito muitíssimo obrigado aos senhores advogados seguindo então estou apregoando agora o RESP 1.848.087 de relatoria também do ministro Luiz Felipe Salomão tem a palavra ministro Luiz Felipe presidente eu acho que houve um destaque do ministro Raul num caso de eu vou ler a emenda se houver alguma dúvida eu esclareço por favor com destaque do ministro Raul bem lembrado ministro Luiz Felipe bem lembrado é contrato de compra e venda e arrendamento mercantil a corte tem um entendimento diante da incidência da teoria da aparência de que a circunstância capaz de tornar uma instituição financeira responsável solidária por falha do serviço ou produto seria a interdependência das atividades exercidas pelos agentes financiador e vendedor segundo os precedentes da casa aqui o acórdão que analisou a questão fático provatória atestou essa interdependência eu apliquei súmula 7 e neguei provimento ao agravo em debate voto do ministro relator que negou provimento ao agravo o senhor presidente fiz o destaque desse caso sim porque tratava-se de uma alienação de um veículo usado por parte de uma revendedora multimarcas de veículo veículo com mais de 10 anos de uso e apresentou defeito e o consumidor pretendeu aqui que o banco que fizeram apenas o financiamento daquela aquisição fosse responsabilizado como participante da cadeia de fornecedores e nesse caso não me parece configurado que a participação do banco alcance esse patamar como ocorre por exemplo quando os fabricantes tem os seus bancos como participantes para facilitar a aquisição de veículos banco Volkswagen banco Ford eles montam o stand dentro das revendas e participam do próprio grupo econômico do fabricante aqui não aqui é uma revendedora de veículos multibarcas que revendeu para o consumidor algum veículo usado com mais de 10 anos de uso tinha tudo para apresentar defeito em algum momento apresentou defeito e não percebo numa situação como essa a responsabilidade do banco envolvida com a responsabilidade objetiva do fornecedor do vendedor do alienante dos veículos eu acho que isso também afeta o mercado porque as instituições financeiras terão receio de fazer esses financiamentos de veículos usados de máquinas usadas de bens usados ou então jogarão os juros para um patamar superior aos que já são muito elevados e praticados em todo o país de modo que penso que numa situação como essa não devemos aplicar o entendimento de que a entidade financeira é responsável integrante da cadeia de fornecedores e portanto responsável objetivamente pelos defeitos ou vícios do produto ou do serviço colocado no mercado com a devida vênia do eminente relativo Presidente estimados colegas apenas um esclarecimento eu agradeço ao ministro Raul pela colaboração também aqui não se formaria nenhum precedente data vênia porque eu apliquei sumula 7 com base nas circunstâncias do caso concreto porque o tribunal entendeu de aplicar taxativo no acordo existem dois negócios jurídicos interdependentes e aí traçou a distinção entre um e outro motivo pelo qual tanto a sentença quanto o acordo e eu apliquei sumula 7 então não me parece razoado o temor disso causar um problema para o mercado o ministro Salomão nega provimento ao agravo interno ministro Raul Araújo eu botei o voto porque isso significa com a devida vena do meu relator isso significa que todos os contratos de financiamento que as instituições financeiras façam em relação a bens usados elas terão responsáveis pela qualidade daqueles serviços aqueles produtos são produtos que são bens usados elas terão responsabilidades que agregariam riscos maiores ao empréstimo e portanto importaria na elevação das taxas de juros já praticadas com índices bem expressivos ou até inviabilizaria esse tipo de negócio presidente pois não eu torno a dizer eu apliquei sumula 7 esse risco no meu modo de ver não existe mas como a ponderação do ministro Raul pode aí ter um desdobramento sua excelência fala uma consequência grave eu vou pedir vista regimental aliás vamos fazer o seguinte presidente se o ministro Raul estiver de acordo eu vou adiar esse julgamento para eu vou adiar esse processo para a próxima sessão de acordo então eu farei um exame um pouco mais aprofundado dessa questão das consequências sua excelência chama atenção muito embora haja aplicação da súmula 7 mas sua excelência pode ter razão quanto a um entendimento pelo mercado de algum tipo de sinalização eu vou analisar com mais vagar ótimo ótimo senhor presidente pois não ministro apenas para contribuir com o debate em face da vista regimental do relator eu lembro que ao adiamento do relator eu me recordo que era o normal se entender que havia essa responsabilidade no caso de banco de montadora mas fiquei vencida num precedente que é invocado no voto do ministro Salomão que era da relatoria do ministro Lázaro e não era banco de montadora e a turma a maioria entendeu em atribuir responsabilidade ao banco porque vossa excelência ministro Buse pediu vista e destacou que naquele caso embora não fosse banco de montadora havia um posto comercial da instituição financeira dentro da loja dentro da loja que vendia o carro eu entendi que nem isso seria suficiente a atrair a responsabilidade da instituição financeira o que eu em princípio ainda continuo pensando embora vencida mas pondero que naquele caso havia um posto da instituição financeira dentro da loja o que dava a entender que havia uma parceria entre elas nesse caso eu só li o acórdão recorrido da leitura que eu fiz do acórdão recorrido não há uma característica como essa pode ser que o eminente relator com o adiamento do caso verifique se há alguma outra circunstância porque o que consta do acórdão recorrido é apenas que ambas têm vantagens com o negócio tanto o banco quanto a vendedora de carro mas isso é normal todos os bancos têm vantagem com negócios de financiamento então eu eu gostaria só de destacar que esse caso é diferente do caso do qual vossa excelência pediu vista aparentemente sim eu concordo com vossa excelência também bem eminentes pares então aqui a proposta do eminente relator após as ponderações feitas pelo eminente ministro Raul Araújo no sentido de adiar o julgamento do feito ok então está adiado o julgamento do feito passo a pregoar ministro Raul Araújo o agravo interno nos embargos de declaração não resta 1 milhão 863 mil 254 de São Paulo de relatoria do eminente ministro Raul Araújo o destaque é feito pelo próprio relator tem a palavra o ministro Raul Araújo você ali está sem som senhor presidente eu retirei esse processo estava na sessão virtual eu retirei o pedido da parte que solicitou apresentação nessa em sessão de videoconferência e talvez eu lendo a eminente seja o suficiente eu farei isso e se necessário eu lerei o voto de acordo com o entendimento do superior da justiça o pedido de adiamento de sessão de julgamento do recurso deve ser suficientemente motivado pois não constitui direito protestativo do advogado comportando a prudente e fundamentada avaliação do julgador precedentes no caso o pedido de adiamento fora formulado por parte representada pelos mesmos patronos desde a contestação portanto desde o início da demanda sem declínio de motivo plausível invocando somente o propósito de produzir sustentação oral sem explicar a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo na data apresada a sessão de julgamento do tribunal de justiça estava marcada para dez dias depois da data que apresentado esse pedido nesse contexto o indeferimento do pedido de adiamento com o julgamento da apelação na data designada não configura cessemente defesa ao agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial presidente pois não desculpe interromper mas eu tenho impressão que eu estou recebendo aqui uma notícia de que travou novamente sim travou 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 não ministro no youtube parece que caíram as transmissões de todas as sessões então sim se caiu as transmissões deixou de ser público temos que aguardar infelizmente aqui não percebemos nada o sistema de justiça travou por algum minuto mas vamos doutor doutor vidigal só um minutinho doutor vidigal só um minutinho por favor só um minutinho é tereza tem sim excelência estamos em contato aqui caiu a transmissão caiu de todas as turmas via youtube problema de informática só um minutinho pois não então eminentes já estamos ligando senhor procurador doutor advogado doutor vidigal por favor vamos aguardar um minutinho para verificar a novamente a possibilidade de viabilizar os trabalhos nossos na continuidade só um minuto doutor vidigal só um minuto por favor estou assistindo aqui o senhor com excelência eu ouvirei o senhor fique tranquilo só um minuto está acompanhando ou tereza muito bem a informática está tentando ver parece que a sexta turma está gravando foi algumas turmas é que travou a terceira da quarta da quinta estão travadas estão verificando aqui então estão vendo agora vão bem colegas eu em que pese não esteja ainda restabelecido o serviço de comunicação mas quanto a questão do procedimento da ouvida do doutor vidigal eu creio que podemos já fazer a ponderação com o ministro relator todos de acordo ou vamos esperar eu posso ler o voto se não tem transmissão pelo youtube eu acho que nós não podemos continuar porque eu também acho eu também acho eu também acho então todos de acordo vamos suspender por hora não estou dizendo sair da comunicação sair do sistema mas só eu encareço a paciência de todos os colegas para nós tentarmos restabelecer os trabalhos por favor eu aviso a excelência logo que eu tiver notícia aqui eu aviso todo mundo só o youtube só o youtube só o youtube eu acho que pode ser comprando só da internet pois é eu passei a manhã inteira sem conseguir acesso ao justiça vieram restabelecer para mim uma hora da tarde por isso eu entrei errado na tarde na sessão e o leandro da informática me disse que estava saindo daqui correndo para a casa do ministro felix ministra galote perdão interrompê-la tereza eu no meu computador no meu notebook eu estou conseguindo acesso pelo youtube aqui eu estou em bauneário camuriú pois é excelência e a informática está me narrando aqui o branquinho da informática que para eles lá está tudo ok agora tem advogados que estão mandando aqui mensagem que travou é realmente você tem razão há momentos que ele trava eu estou vendo agora aqui melhor está na tela mas está travado está instável instável trava, destrava trava, destrava está oscilando está oscilando mas no caso de advogados não eu pudesse ler o voto enquanto isso mas não pode ministro Raul eu não quero forçar não é que eu já Salomão tem razão infelizmente não podemos seguir o julgamento é público e tem que ter o acesso a fiscalização o acompanhamento de todos não aqui mesmo na fase pública por não o apoio da informática está se manifestando por gentileza já voltou já excelência voltou voltou agora voltou ótimo obrigado pelo apoio sempre muito eficiente parabéns obrigado excelência muito bem eminentes pares vamos ministro Virigal só um minutinho estamos tentando colocar ordem nos trabalhos por favor eminentes pares podemos retomar então os trabalhos de acordo podemos Tereza confirmou a operosidade do sistema sim aqui já estamos vendo voltamos ainda que momentaneamente a normalidade dos serviços ministro Raul Araújo por favor vossa excelência ao relator parece que o o ilustre advogado da parte deseja se manifestar pois não agora sim doutor Virigal o senhor tem que habilitar o som do senhor doutor Virigal está sem som está sem som ainda doutor Virigal vossa excelência tem que habilitar o som agora sim agora sim por favor muito obrigado pois não eu me arrimo no artigo 151 parágrafo primeiro do regimento interno que a qualquer momento o advogado pode formular requerimento era nesse sentido ocorre que eu estava aqui também de plantão desde as 11 horas da manhã depois foi feito o contato checou o som imagem estou desde esse tempo todo aqui quando eu apareço no vídeo já é o relator apresentando o seu relatório e aí eu perdi eu não sei o que ele falou no relatório essa que é a verdade então o equívoco se é que foi equívoco não foi só da minha parte esse que foi o apoio no geral mas o o meu requerimento presidente pois não é que o parágrafo primeiro desculpa o parágrafo segundo do artigo 151 do mesmo artigo diz que o advogado pode formular requerimento quando envolver matéria de fato no caso aqui o artigo 154 não contempla o agravo interno nas hipóteses em que o relator distribui por meio eletrônico cópia do seu voto e do seu relatório cópia do seu relatório aos demais integrantes da turma só do relatório vossa excelência invocou muito bem oportuno o 93 inciso 9 há pouco do julgamento público e fundamentado a todas as decisões o meu requerimento é apenas no sentido de que registre-se em ata e a defesa pediu e está pedindo que não dispensa a leitura na íntegra na íntegra do relatório e na integralidade do voto vossa excelência inclusive me recebeu em duas ocasiões para tratar desse caso infelizmente eu não pude ter acesso aos demais integrantes do colegiado apenas ao ministro além de vossa excelência ao ministro Antônio Carlos de WhatsApp então o pressuposto é de que como o relator não é obrigado a colocar a disponibilizar o seu relatório e tendo em vista o princípio da colegialidade o pedido e agora no caso é para que se renove a leitura do relatório na íntegra e a leitura do voto na íntegra é esse apenas o pedido pedindo que conste o registro desse fato de ato o mais que aconteceu eu me exigo de abordar aqui aconteceu muita coisa nas últimas horas em relação a esse caso eu me exigo de abordar aqui doutor Doutor Vidigal Doutor Vidigal Teresa travou de novo? Travou de novo tá de novo doutor Vidigal vamos pedir um pouco de paciência parece-me que o sistema travou novamente peraí travado de novo já avisei chegou a acompanhar teve condições de acompanhar toda a manifestação do doutor Vidigal? sim pois não inclusive se a senhora faz alusão a algo que aconteceu ultimamente gostaria que ele dissesse do que se trata porque ficamos na dúvida posso falar? eu não quero tornar público isso porque deve tornar público todo o que tiver a respeito do assunto se vossa excelência faz questão eu até anotei e tinha omitido aqui se tiver relevância para o lugar doutor Vidigal doutor Vidigal doutor Vidigal doutor Vidigal por favor doutor Vidigal por favor obviamente vossa excelência que foi magistrado durante tanto tempo obviamente trará aqui a apreciação matéria que é pertinente ao julgamento do caso sem dúvida presidente eu torno a dizer que se tiver fora do ar isso nós não podemos conseguir nesse julgamento presidente vossa excelência tem razão então doutor Vidigal vamos dar um tempinho para que o sistema se reabilite e se for e conforme a nossa a nossa volta ao sistema teremos que obrigatoriamente fazer o relatório fazer o voto repetir conforme a extensão dessa ela para curtir não custa nada a leitura não custa nada a leitura não será por esses dois fatores que teremos alguma algum ópice aqui ou qualquer entreveiro no julgamento desse caso só que momentaneamente doutor Vidigal nós estamos sem serviço de transmissão em âmbito nacional que é um fator que torna público em termos de acessibilidade o nosso serviço que é por força de lei deve ser público e como o nosso sistema é virtual essencialmente virtual ele só se torna público se for acessível a uma grande parte da população e aos sistemas de comunicação então eu peço paciência a todos por favor por gentileza vamos aguardar um retorno do nosso serviço de comunicação assim que eu tiver esse retorno nós retomaremos as atividades e eu tenho praticamente não falo por ele mas eu tenho praticamente absoluta certeza que o ministro Raul Araújo cordato e cavalheiro que sempre foi e sempre é irá obviamente fazer uma síntese do relatório e irá proferir o seu voto né voto assim atendendo a ponderação do doutor Vidigal então a minha formulação é para que seja lida para que eu conheça a integralidade do relatório sem dúvida quando o sistema quando eu fui aparecer do sistema me liberaram o relatório já estava sim sim compreendemos 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 perfeitamente fiquem tranquilos daqui a pouco se for possível retomaremos a normalidade dos nossos trabalhos ok e sempre relembrando que essas coisas ocorrem independentemente da vontade né do procurador do advogado até do pessoal de informática claro né nós estamos aí num período de instabilidade desses sistemas de comunicação e graças a Deus que temos esses sistemas de comunicação se não se quer essa sessão né e essa até que se anote aí na memória pelo menos né não em ata claro mas na memória apenas e essa está sendo uma das primeiras vezes que está ocorrendo um pouco mais de problema nessas nossas sessões feitas via a telecomunicação virtual teleconferência né mas nas primeiras vezes se não geralmente trabalho é franco trabalho é corrida corrente perdão é corrente e dentro de uma normalidade dos horários eu até acho que nós estamos produzindo quase até um pouco mais do que no sistema presencial né mas ok eu então suplico a todos aí um pouquinho de temperança um pouquinho de tranquilidade de paciência aliás para ver se nós conseguimos retomar Tereza está sempre acompanhando né Tereza ô ministro pode deixar estou aqui com a informática aqui esperando é um problema realmente de instabilidade na rede na rede de internet só por isso porque o YouTube é via internet acho que eles estão lá tentando colocar e aqui eu estou com o YouTube aberto aqui acompanhando eu aviso isso ficará nos registros dos anais da minha presidência aí essa essa mácula mas fazer o que né acabou mesmo né Tereza está travado quando o Luiz Felipe o Raul o Antônio e a Isabel estavam na presidência não acontecia nenhum problema desse agora na minha eu acho que você faz o impeachment eu estou pensando em criar uma comissão e ir para cima do cargo de presidente nós temos que tudo isso tudo isso para manter o sistema é isso quem é o próximo na ordem da sucessão por acaso sou eu por acaso eu creio que não eu creio que não Salomão porque seguindo seguindo a sua orientação a sua orientação desde o tempo em que nós éramos juízes lembra eu não abrirei mão da presidência seguindo a sua orientação claro ai meu Deus do céu vai ter uma água gelada obrigado obrigado olha eu acho que deveríamos presidente só retomar quando tivesse estável o sistema minha proposta é que a gente dê um intervalo de 15 minutos para poder podemos fazer isso só segunda todos de acordo pessoal então vamos suspender suspender por 15 minutos ok ok muito obrigado doutor Vigral por 15 minutos 15 minutos eu estou aqui eu estou se almoçar vou fazer um lanche pois é dá direitinho mas só para fazer um lanche bem rapidinho bem rapidinho obrigado presidente obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Antônio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E ainda acrescentamos Legenda Adriana Zanotto Ministro Antônio Legenda Adriana Zanotto 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 Antônio Carlos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto